Oi, acabei de chegar aqui na geração Yamaha e eu já vim conhecer a nova scooter da marca, que é a Nel, e ela é perfeita pra nós mulheres. Vamos lá comigo? Ela é super feminina e bem moderninha. E uma coisa muito legal dessa scooter é que ela tem um farol de LED, que além de iluminar mais à noite, ela também diminui o consumo de bateria. Aí ela tem freio BS, rodas de liga leve, que não enferrujam, e ela tem uma coisa muito importante pra nós mulheres, que é a assistência 24 horas gratuita em todo o território nacional. Isso é ótimo pra momentos de perigo, né?